Salve, salve galera de Vinópolis, Vila Gerais, tamo junto galera, aqui a gente mostra o que é bom, o que é legal, o que é ruim, o que que tá acontecendo na nossa cidade no dia a dia, mostra os nossos corres aí ó, o que que os manos, os motoboys aí estão passando aí Durante a cidade, durante o trabalho, e um grande abraço pros meus amigos lá da TV Integração, filiado da Rede Globo, é, os caras são, são demais, sempre atendendo a gente com disposição, alegria, humildade, é isso aí, vamos que vamos Eu passei aqui uns dias desses, eu vi os pneus, um monte de pneu, os pneus assim, todo cheio de água, sei lá, encostado, e a gente tá passando por uma crise aí de, de infestação de mosquito, é dengue, febre amarela Então, eu queria mostrar aqui pra vocês, como que é, o que que tá acontecendo, porque fiscalização é falha, a não ser que faça denúncia, se não fizer vai ficar do mesmo jeito, tá, e agora nessa época de chuva, vai acabando a chuva, vem aquele sol quente, aí você já viu né, vou mostrar pra vocês aqui Absurdo Que mano, vou mostrar aqui pra vocês aqui, quer ver Carceiro, vamos que vamos, isso aí E aí galera, aí aí, que situação, olha aí, que situação, mano Olha aí, será que tem fotos aqui, eu não entendo muito disso não, mas com certeza vai ter, ó, esses pneus aí, tá tudo, é pra tudo quanto é lado aí, você tá vendo, ó, mais pilula na frente Tem umas vizinho das empresas aqui, ó, cheio d'água, ó, vocês tão vendo aí, ó, isso aí Quer ver quem é que vai tomar providência disso aí, ó, acho que ninguém, né Complicado Vamos ver se alguém vai resolver alguma coisa, né, porque Complicado, o pessoal tá vendo aí Eu até não posso falar muito aqui não, porque O pessoal vai falar que não é da minha conta, o que que eu tô me intrometendo, então aí, por aí vai Mas vocês viram como é que é a situação, né, caótica É caótica, é em Divinópolis isso, gente Bem na entrada aqui, ó, na saída de Divinópolis Vai entrar pra ermida, do lado esquerdo aqui, ó Eita, contávio O problema é que quem trabalha ali perto, até eles mesmos, tão correndo risco, né Bom, tá isso aí, irmão, toca junção, mostrando tudo que acontece na cidade Seja bom ou ruim, tamo aí, vamos mostrar os fatos Grande abraço, vou ficando por aqui, o videozinho pra vocês É nóis, fechou